Fica amor Você quer ficar amor? Fica amor Fica, fica aqui amor de novo Você quer ficar amor? Fica amor Fica, fica, fica por favor Você quer ficar amor? Fica amor Fica, fica aqui amor de novo Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Oh, meu bem, vem que eu vou te dar amor também Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 por favor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 que amor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 por favor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, fica, que amor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 por favor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, fica, que amor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 por favor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, fica, que amor Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Oh, meu bem, vem que eu vou te dar amor também Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 por favor Você quer ficar, amor? Fica, amor Fica, 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 amor Você quer ficar, amor Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho, não me deixe mais sofrer Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho, não me deixe mais sofrer Ai, que lembrança linda Ai, que saudade dela Essa paixão me linda Quando eu penso nela, volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho, não me deixe mais sofrer Eu sem você não sei viver Eu sem você não sei viver Venha logo, meu benzinho, não me deixe mais sofrer Ah, que lembrança linda Ah, que saudade dela Essa paixão me linda Quando eu penso nela, volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Perco a razão de viver Volte logo, meu amor Não me deixe enlouquecer Sem você perto de mim Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade De ter você no coração Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem por favor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo, vem meu amor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem por favor Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade De ter você no coração Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem meu amor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem por favor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem meu amor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem por favor Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade De ter você no coração Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem meu amor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem por favor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem meu amor Vem meu amor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Vem por favor Vem matar o meu desejo, quanto tempo eu não te vejo Minha alegria é te ver escorrendo Minha linda flor é te dar calor que me realiza Contigo fazer amor toda hora eu vou É o que eu mais preciso É tirar a roupa, beijar com amor que eu me realizo É tirar a roupa, beijar com amor que eu me realizo Traz, traz, traz um carinho Faz, faz, faz um becinho Com vontade de mais estou Mais amor quero ainda O sabor da tua língua Faz perder meu juízo, amor Minha alegria é te ver escorrendo Minha linda flor é te dar calor que me realiza Contigo fazer amor toda hora eu vou É o que eu mais preciso É tirar a roupa, beijar com amor que eu me realizo É tirar a roupa, beijar com amor que eu me realizo Traz, 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 traz um carinho Traz, traz, traz um carinho Faz, faz, faz um becinho Com vontade de mais estou Mais amor quero ainda O sabor da tua língua Faz perder meu juízo, amor Traz, traz, traz um carinho Faz, faz, faz um becinho Com vontade de mais estou Com vontade de mais estou Faz, faz, faz um becinho Com vontade de mais estou Com vontade de mais estou Sou camado nela Sou camado nela Mas o povo fala e ela com medo Foge de mim Foge de mim Sou louco por ela Sou louco por ela Como eu gostaria de lhe provar que não sou ruim Eu queria tanto Eu queria tanto que ela me desse Todo o seu amor porque eu não sei mais viver sem ela Sou camado nela Sou camado nela Venha meu amor Venha meu amor E pra essa gente Nunca tem trela Dizem que eu não presto Mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto Mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Sou camado nela, sou camado nela Mas o povo fala e ela com medo foge de mim Sou louco por ela, sou louco por ela Como eu gostaria de lhe provar que não sou ruim Eu queria tanto que ela me desse Todo o seu amor porque eu não sei mais viver sem ela Sou camado nela, sou camado nela Venha meu amor e pra essa gente nunca dentre ela Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Dizem que eu não presto, mas eu te amo Eu não sabia que você fazia tudo pra comigo estar Eu não sabia que você sofria tanto por não me encontrar Eu não pensava que você levava a ser aquele nosso caso de amor Caso de amor Vem amor Venha, vem de praça, vem me abraçar Vem me dar Todo tempo me encontrar Quando me encontrar, quando me encontrar Amor, amor Eu não sabia que você fazia tudo pra comigo estar Eu não sabia que você sofria tanto por não me encontrar Pensava que você levava a ser aquele nosso caso de amor Vem amor Vem me abraçar Vem me dar Todo teu carinho Quando me encontrar Quando me encontrar Amor Vem me dar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, eu te amo tanto Que às vezes eu esqueço até de mim Oh, eu te amo tanto No mundo não existe amor assim Oh, eu te quero agora Largue tudo e venha me encontrar Venha ver como estou Venha ver o que restou De alguém que vive pra te amar Oh, eu te amo tanto Que às vezes eu esqueço até de mim Oh, eu te amo tanto No mundo não existe amor assim Oh, eu te quero agora Largue tudo e venha me encontrar Venha ver como estou Venha ver o que restou De alguém que vive pra te amar Hey! Hey! Eu te amo tanto Ai temporadas Eu te amo tanto Quando será que eu vejo você De novo, de novo Quando será que eu vejo você De novo, de novo O meu coração já não aguenta mais sofrer Tenho outro amor e vou dar tudo pra você Eu não vou deixar que você vá mais uma vez Longe de você, qualquer segundo é um mês Mas quando será que eu vejo você De novo, de novo Quando será que eu vejo você De novo, de novo Quando será que eu vejo você De novo, de novo Quando será que eu vejo você De novo, de novo O meu coração já não aguenta mais sofrer Tenho outro amor e vou dar tudo pra você Eu não vou deixar que você vá mais uma vez Longe de você, qualquer segundo é um mês Mas quando será que eu vejo você De novo, de novo Quando será que eu vejo você De novo, de novo Mas quando será que eu vejo você De novo, de novo Quando será que eu vejo você De novo, de novo